Eita, chotezinho gostoso! É cavaleiros com forró estilo chote! Não é fraco não, menino! Não posso viver com você assim, falando sempre do seu passado Mesmo quando você está junto de mim, só fala no seu ex-namorado Seus olhos brilham do jeito que eu nunca vi, você diz que tudo foi magia Eu fico pra não viver o que são pra você, um simples passatempo ou apenas fantasia Quero que lembre que eu te amo, e faço sempre tudo o que você quer Não sei se estava nos seus planos, mas fui eu quem te fez mulher Acorda amor, esquece desse cara que te marcou, seu coração não sara Aí você esquece nossos momentos Fiz por favor, esqueceu do passado, e agora tem um homem apaixonado E que sou melhor porque eu tenho sentimentos Chama! 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 Quero que lembre que eu te amo, e faço sempre tudo o que você quer Acorda amor, esquece desse cara que te marcou, seu coração não sara Aí você esquece nossos momentos, e agora tem um homem apaixonado E que sou melhor porque eu tenho sentimentos Acorda amor, esquece desse cara que te marcou, seu coração não sara Aí você esquece nossos momentos Diz por favor, diz por favor, esqueceu do passado, e agora tem um homem apaixonado E que sou melhor porque eu tenho sentimentos E que sou melhor porque eu tenho sentimentos